A seguir, recordação musical Vamos recordar uma música que fez sucesso no ano de 1953 Com Luiz Vieira, menino de Brassana É tarde, eu já vou indo, preciso ir embora É manhã, mamãe, quando eu sair Diz, meu filho não demora, tem braça não É tarde, eu já vou indo, preciso ir embora É manhã, mamãe, quando eu sair Diz, meu filho não demora, tem braça não Se eu demoro, mamãezinha, dá-me esperar Pra me castigar, tá doido, moço, não faz isso não Vou embora, vou sem medo dessa escuridão Quem anda com Deus não tem medo de assombração E eu arranco com Jesus Cristo no meu coração Tá doido, moço, não faz isso não Vou embora, vou sem medo dessa escuridão Quem anda com Deus não tem medo de assombração E eu arranco com Jesus Cristo no meu coração É tarde, eu já vou indo Preciso ir embora, até manhã, mamãe, quando eu sair Diz, meu filho não demora, tem braça não É tarde, eu já vou indo, preciso ir embora Até manhã, mamãe, quando eu sair Diz, meu filho não demora, tem braça não Se eu demoro, mamãezinha, dá-me esperar Pra me castigar, tá doido, moço, não faz isso não Vou embora, vou sem medo dessa escuridão Quem anda com Deus não tem medo de assombração E eu arranco com Jesus Cristo no meu coração Tá doido, moço, não faz isso não Vou embora, vou sem medo dessa escuridão Quem anda com Deus não tem medo de assombração E eu ando com Jesus Cristo no meu coração Até a próxima semana com mais uma recordação musical.